Você primeiro precisa conhecer a si próprio, para depois conhecer o mundo. Eu acho que eu conheci o Paulo cinco anos atrás. Eu visitei o seu antigo estúdio, que gerou os arquivos, e estava absolutamente impressionado pelo seu nível de comprometimento e energia com a arte. A minha obra é muito infacelada. Eu não tenho a menor metodologia de trabalho. Nem me acompanha, porque eu não sou novela. Estou fazendo uma coisa, me vê ideia para complementar a outra. Eu paro, retorno, me dá ideia. Não tem uma lógica, entendeu? Eu me deseduquei muito cedo. Eu estava interessado, mais especificamente com essa exposição, a fazer uma exposição muito diferente de Paulo. Olhando para uma espécie muito específica da sua prática. E eu estava muito interessado em que ele estava fazendo livros de artes do 70, até o presente. E há momentos em que ele estava muito profundo em fazer livros de artes do 70. Eu não acho que Paulo está tão interessado no formato, mas interessado no modo em que essas ideias unfoldam em sua prática, através de diferentes formas. E eu acho que o livro é realmente... Eu acho que ele puxou isso, tanto físicamente, e também concepção. Você vê a maneira que as ideias unfoldam, a maneira que as concepções unfoldam, através desse formato de um livro. O Artipari, eu fechei a ponte de maior fluxo no Recife. Todo o trânsito passava por aí. Então, é uma ponte de 1637. Eu reinaugurei em 1974. Congestionei tudo e botei na faixa de pedestres também. Não é um objeto finito. É a manifestação de uma ideia que expande e continua em muitas formas. Então, isso também foi muito importante para mim. A maneira que cada um dos livros representa uma ideia que expande em outras direções. e se você conhece seu outro corpo, você vê algumas das mesmas ideias e experimentos acontecendo em outras formas. Em fotos e instalações. E no filme, certamente. Chaves. Madalena Chaves. Malaquias. Rússia Silveira. Antônio. Nós começamos a começar a mostrar os filmes Super 8, onde ele realmente joga o formato de, de novo, o filme, a Super 8 film. . 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 dos primeiros filmes de Super 8, em que ele usou os endos da Super 8 filme e usou isso como base do trabalho. E vendo os livros e filmes, eu acho que você começa a ver a conexão entre os dois, e você vê Paulo não como um artista que faz livros artistas, mas como um artista que usa todas as mídias para manifestar suas ideias de melhor forma. E aí E aí E aí E aí